Fala um pouco da sua trajetória agora, lá desde o início, desde a nossa Jaú. Não, então, já disse tudo, né? Eu sou de Jaú, comecei minha carreira no Galo da Comarca, me sinto realmente muito feliz, sempre que eu posso falar do 15, porque é um clube que revelou muitos jogadores importantes no futebol brasileiro. E comecei lá com 14, e aqui faço uma menção especial também a todos os profissionais que eu tive no 15 de Jaú, que me ajudaram, não só ser um jogador melhor, mas também uma pessoa melhor, né? Então, assim, pra mim foi muito importante uma pessoa também, que eu sempre, quando posso, menciono, que foi o José Poi, ex-treinador de São Paulo, ex-conselheiro. Ex-jogador de São Paulo, né? Ex-goleiro, né? Na década de 50, 60, se não me engano. Isso, isso. Então, ele me viu jogar naquela época, né? Existia ainda aqueles jogos preliminares. E, então, assim, ele meio que me abraçou, me adotou, né? Então, desde então, ele sempre conversava comigo, me puxou com o time de cima. Eu lembro que o Campeonato Paulista, naquele ano de 1995, foi? Bom, que o 15 acabou subindo. Sim, em 95. Eu já estava fazendo parte do elenco principal com 16 anos. E, assim, eu me lembro sempre das conversas com ele, dos conselhos dele me chamando. Eu era muito fraco, muito magrinho, né? E ele falava, ó, eu pretendo que você vá para o São Paulo. Eu conheço o pessoal lá, conheço a estrutura do São Paulo, a filosofia de trabalho do São Paulo. E, pelas tuas condições, eu acho que vai ser muito bom para você. Vai ser bom para o 15 de Jaú. Então, assim, já procura fazer um trabalho físico para te ajudar nessa adaptação no São Paulo. Então, assim, foi uma pessoa, para mim, fundamental, Gustavo. Fundamental. Eu digo que foi meu pai, assim, um dos meus pais aí, que eu digo, né? Que a gente tem pessoas que realmente são enviadas por Deus, né? Para nos ajudar. E o seu pai, eu só tenho palavras de agradecimento a ele por tudo que ele fez para mim. E essa oportunidade, essa transição de 15 de Jaú para São Paulo, foi muito por conta dele. Sim. E aí, do São Paulo, você ficou quantos anos, mais ou menos? São Paulo, eu cheguei com 16 anos também, né? Depois desse início do 15. E logo, nos primeiros campeonatos que eu joguei pelo São Paulo, na época, o meu treinador era o Guto Ferreira, que também havia acabado de chegar no São Paulo. E vivemos uma experiência muito legal na Alemanha. Um torneio super recomendado, e ainda até hoje existe, se não me engano. E nós chegamos, eu com praticamente três meses de São Paulo, acabei sendo considerado o melhor jogador do torneio e o artilheiro do campeonato. Então, para mim também foi um momento chave, um momento pontual dentro do São Paulo, porque isso me deu muita, mas muita confiança para seguir evoluindo dentro do clube. Eu tinha um ano de empréstimo, né? E no final desse ano o São Paulo tinha que fazer efetivo a compra. Então, isso me ajudou muito. A confiança do Guto também, em cima do meu futebol. Ele já me conhecia, já tinha me visto jogar. Então, isso me deixou bem tranquilo e confiante para essa sequência. E em cima disso também, Gustavo, as coisas quando tem que acontecer assim, é impressionante, né? Aquele ano era um ano de Mundial Sub-17. E o Mundial já era para ter sido realizado, e não foi por algumas questões políticas. Eu acho que era para ter sido, se eu não me engano, o Peru, e algumas coisas aconteceram, que impossibilitaram, jogaram um pouquinho mais para frente. E a minha boa campanha na Alemanha com o São Paulo me acreditou. Aqui o treinador da seleção brasileira, na época, Toninho Barroso, viesse acompanhar alguns treinamentos no São Paulo. E esses treinamentos que ele veio acompanhar eram justamente para me ver. Então, acabou que, em um período curto, eu comecei a me destacar no São Paulo e acabei sendo convocado para o Mundial Sub-17 no Equador, onde nós perdemos a final para a Gana. Entendi. E aí você ficou no São Paulo de 96 até 2000. É isso, mais ou menos? Isso. Isso. Eu fiz toda a base ali, ganhando títulos importantes, Campeonato Paulista Juvenil, Juniores, Taça São Paulo. Essa Taça São Paulo foi curiosa, que no ano 2000 eu comecei jogando a Taça São Paulo, fiz o primeiro jogo, marquei gol. E aí houve o corte do Denilson na seleção pré-olímpica. E aí foi quando eu fui convocado para a pré-olímpica, fui campeão pré-olímpico na seleção. E o São Paulo, time que eu tinha iniciado a Copa, a Copa São Paulo, foi também campeão naquele ano. Então, eu me tornei, em janeiro, nesse período de janeiro a fevereiro, eu me tornei campeão da Copa São Paulo e campeão pré-olímpico. E aí